Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tô aqui buscando a música nossa aqui, peraí. Peraí que eu não tô conseguindo achar aqui a nossa música da nossa meditação. Só um minutinho. Tá dando algum tilt aqui na minha... Boa tarde, boa tarde, vamos chegando. Vamos tomando os nossos lugares pra nossa meditação do meio-dia, da meditação da Soussink. Tem alguma coisa aqui que não entrou legal no meu Spotify aqui. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Agora a gente já vai entrando. Espero que vocês estejam bem no friozinho aí do Brasil. Sei que tá vocês aí, pelo menos que estão em São Paulo. Não sei como tá o Sul, mas o São Paulo tá bem frio, não é? Não é isso? Então, espero que vocês estejam... Não tô conseguindo entrar mesmo aqui. Agora tô. Pronto, pronto. A música nós já vamos colocar. Pronto. Só um minutinho que ainda não entrou. Pronto, agora sim. Pronto. Agora estou com vocês. Frio demais, então, aí? No Sul tem neve? Oxa, oxa, oxa. Não é muito nosso hábito brasileiro, né? Mas vamos aquecer o friozinho com o nosso coração, né? Como poder aquecer esse friozinho aí com a luz do nosso coração? E como ajudar os que precisam desta luz? Ok? Vamos lá. Então, pra quem tá entrando pela primeira vez, é o momento da Soussink. A meditação da alma. Vou abaixar um pouquinho aqui o som. E como é que nós fazemos a Soussink? A Soussink é uma meditação que é feita em seis passos, pra quem não conhece. E esses seis passos são orientados. Então, é possível, você que tá entrando pela primeira vez, nos acompanhar. Porque cada passo é orientado. O que é necessário e importante? Sentar-se, estar sentado, numa cadeira ou numa almofada. Colocar as mãos sobre as pernas. Palmas voltadas pra cima. E nós vamos contar as respirações na ponta dos nossos dedos. Porque a Soussink, pra quem é a primeira vez, ela é feita através das respirações. Então, nós temos quatro passos de oito respirações profundas. E nós vamos contando cada uma delas na ponta dos nossos dedos, nas duas mãos ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. A coluna ereta. Abrindo seu peito, deixando seus ombros soltos. E já se conectando com o pedido que você vai fazer no sexto passo. Porque do primeiro ao quarto, nós respiramos. E cada passo desse, de respiração, nos ajuda a nos aprofundar, a nos conectar com a nossa alma. E através dessa conexão, no quinto passo, nós entramos em contato com a nossa luz. E vamos expandir a nossa luz. Expandindo a consciência da nossa luz. Do eu individual até o eu cósmico. Ao eu das infinitas possibilidades. Então, no sexto passo, nós colocamos o pedido do coração no dia de hoje. O que você quer ver realizado? O que você quer ver concluído? Ou o que você quer ver iniciado? Qual a transformação que vai fazer a diferença na sua vida? É uma transformação de um comportamento? É a transformação da sua condição de acreditar no seu sonho? Ou de olhar para a sua saúde? O que você quer ver realizado? Vamos lá? Então, agora, para quem for confortável, vai fechar os olhos. Para quem não for tão confortável assim, você me encerra as pálpebras. Nossa, eu estou com isso aqui todo enroscado. Só um minutinho. Eu estava atendendo e saí rápido do atendimento para estar aqui com vocês. Estão fechando os olhos. Ou semicerrando as pálpebras. Isso. E nós vamos para o primeiro passo da Soussink. E no primeiro passo da Soussink, nós vamos respirar lenta e profundamente. Permita que a sua expiração seja mais longa que a sua inspiração. E vamos marcar cada uma das respirações completas na ponta dos nossos dedos. Começando. E vamos para o primeiro passo da Soussink. 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 Segundo passo da Soussink. Segundo passo da Soussink. Nós vamos para o primeiro passo da Soussink. E vamos para o primeiro passo da Soussink. E durante a expiração, nós vamos fazer o som do zumbido da abelha. O som do som do som do zumbido da abelha deve ser alto o suficiente para vibrar dentro da sua cabeça. Nós vamos marcar na ponta dos nossos dedos por oito vezes durante as oito respirações. O som do som do zumbido da abelha. Começando. 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 E vamos para o primeiro passo da Soussink. E vamos para o primeiro passo da Soussink. E vamos para o primeiro passo da Soussink. Começando. Vamos para o primeiro passo. Vamos para o segundo passo da Soussiks. Logo para o primeiro passo da Soussink. E vamos para o segundo passo da Soussink. E vamos para o primeiro passo da Sousa. Aum. 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 Terceiro passo da Sousink. No terceiro passo da Sousink, nós vamos inspirar e expirar lenta e profundamente. Entre a inspiração e a expiração, há um pequeno, um micro espaço. Nós vamos marcar, na ponta dos nossos dedos, por oito vezes durante as oito respirações, o pequeno, o micro espaço que há entre a inspiração e a expiração. Começando. Aum. 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 Não. Aum. 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 Amém. 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 Quarto passo da Soussin. No quarto passo da Soussink, nós vamos inspirar lenta e profundamente e durante a expiração, nós vamos entoar silenciosamente o mantra Aham, que significa eu sou uma consciência ilimitada. Nós vamos marcar na ponta dos nossos dedos por oito vezes durante as oito respirações, o entoar silenciosamente o mantra Aham ou o repetir silenciosamente eu sou uma consciência ilimitada. Começando! Amém. 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 No quinto passo da Soussink, nós vamos tocar o nosso dedo polegar, no dedo indicador e vamos permanecer nesta posição. Nós vamos imaginar ou vamos sentir o nosso eu limitado, se expandindo em luz, até atingir o eu ilimitado, a consciência cósmica, o espaço das infinitas possibilidades. Começando! O nosso ser é luz. A consciência da luz do nosso ser se expande e todo o nosso corpo físico se transforma em luz. A luz da nossa consciência se expande mais e mais e vai para além do nosso corpo físico. E tudo o que está ao nosso entorno, no ambiente no qual estamos, se transforma em luz. A luz da nossa consciência continua se expandindo e se expande mais, mais, mais e mais. E vai para além do ambiente no qual estamos. E atinge o nosso bairro. A nossa cidade, o país onde estamos, o continente no qual se encontra o país onde estamos. Todos os demais continentes, oceanos e mares, todo o planeta Terra se transforma em luz. Somos um em luz, somos um em luz, com todo o planeta Terra e com tudo o que nele habita. A luz da nossa consciência continua se expandindo e atinge todos os planetas do sistema solar. Continua se expandindo mais e mais e atinge as galáxias, o cosmos, o universo. E nesta dimensão cósmica, nesta dimensão do eu cósmico, do eu ilimitado, nesta posição das infinitas possibilidades. Nós vamos para o sexto passo da Soussink. E no sexto passo da Soussink, nós colocamos, neste espaço das infinitas possibilidades, o pedido do nosso coração para o dia de hoje. O que traz um bem para você e mal algum para ninguém, para ninguém. E nós vemos, nesta dimensão cósmica, o nosso pedido realizado. Realizado. E vamos nos preenchendo de alegria, de gratidão, de plenitude. E quando você se sentir pronto, quando você se sentir pronta, no seu tempo, tome uma respiração profunda e consciente. Movimente gentilmente os dedos das mãos, dos pés. E no seu tempo, vai retornando para o lugar onde você está sentado, onde você está sentado. E quando se sentir pronto, pronta, você abre os seus olhos. E ao abri-los, experimente olhar ao seu entorno com gratidão, com alegria e com plenitude. Permita que o seu estado interior, se expanda ao seu redor. E se lembre de respirar com consciência. Porque respirar, nós não precisamos pensar para respirar. Mas quando trazemos a consciência para a nossa respiração, nós trazemos a consciência do presente. E no presente, podemos estar em estado de gratidão, de alegria e de plenitude. Gratidão a cada um, a cada uma de vocês. Gratidão ao milagre que cada um de vocês é, assim como eu sou cada um de vocês. Gratidão por juntos sustentarmos essa roda e nos apoiarmos uns aos outros. Até amanhã, até amanhã. Gratidão, gratidão. Eu gosto de ver vocês se despedindo, que vocês me inspiram. E me fazem ficar mais grata ainda por este momento. Gratidão. Até amanhã. Gratidão.